Valeu. Tchau. Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Felipe Killing, chegando aqui do outro lado do Atlântico. Oi, Killing, tudo bem? Boa tarde. Olá, Gabi, tudo ótimo. Grande abraço a você e ao Sandro também. Vamos falar do ritmo de vacinação? Você tem falado que as coisas não andam tão rápidas quanto se gostaria, né? Exato. Na União Europeia tem um ritmo muito lento da vacinação e hoje a gente já vê casos em que países vacinaram bastante e os números têm diminuído drasticamente. Bahrein, Israel, Estados Unidos, o próprio Reino Unido aqui, cerca de 45% da população adulta foi vacinada e os números são os mais baixos em cinco meses. E aí você olha para o outro lado do Canal da Mancha e vê uma situação diferente. Países da União Europeia vacinaram pouco, menos de 8% da população. Lembrando que a agência reguladora aprovou a primeira vacina da Pfizer em dezembro. E são muitos erros da União Europeia até aqui. Um deles é a burocracia. Para você decidir muitas coisas dentro do bloco, é necessária a aprovação dos 27 países membros. E aí houve uma demora muito grande para se fechar acordos com farmacêuticas. A União Europeia também se preocupou muito com o valor das doses e pagou um preço inferior a Israel e Estados Unidos. Por exemplo, Israel, 25 dólares a dose. Os Estados Unidos, 20 dólares a dose. A União Europeia, 19. Só que os países que pagaram mais receberam antes a vacina. Israel pagou um preço premium e aí recebeu uma carga antes. E agora já está voltando à vida normal. Inclusive, vi um vídeo hoje de Tel Aviv e as pessoas nos bares aproveitando como se a vida estivesse muito perto do normal. Claro que ainda existe uma precaução por lá. Mas quase 60% da população recebeu ao menos uma dose. A União Europeia também tem um grande ceticismo em relação à vacina. Muitos países aqui têm populações que dizem que não querem se vacinar em grande número. A França, por exemplo, saiu um dado que só 59% dos franceses disseram que querem se vacinar contra a Covid. A Alemanha, 68%. Já aqui no Reino Unido, mais de 90%. Nos Estados Unidos, 75%. A União Europeia também acreditou muito em que as farmacêuticas iriam cumprir com as entregas. E com isso, viu que não foi bem assim. Então, atrasou campanhas de vacinação. Não fechou tantos contratos. Existem vacinas, por exemplo, na China ou até mesmo na Rússia, a Sputnik V. E eles deixaram de lado. Agora estão analisando dados da Sputnik V, da Sinovac, para aprovação. E voltando a essa questão do ceticismo, governos europeus têm colaborado para que a população desacredite um pouco, pelo menos na vacina de Oxford. Chegou no começo do ano a não indicar para quem tinha 65 anos ou mais. Foi uma atitude zelosa, porque não haviam tantos dados assim. Muitos indícios, o Reino Unido já tinha aprovado, mas queria ter mais dados. Depois mudou, voltou atrás. Só que muita gente já ficou com o pé atrás. E agora tem essa nova disputa com a AstraZeneca, porque diversos países europeus suspenderam, por duas semanas, como precaução, o uso da vacina de Oxford-AstraZeneca para fazer um estudo sobre coagulações. A própria Organização Mundial da Saúde e a Agência Reguladora Europeia se manifestaram afirmando que não há indícios de que a vacina de Oxford seja responsável por coagulações ou trombose. Mais de 5 milhões de doses foram aplicadas na União Europeia, contando com o Reino Unido 17 milhões e cerca de 35 a 40 casos de coagulações, uma média que já existia antes da vacina. E, mais uma vez, as pessoas ficam com uma certa desconfiança, uma campanha de vacinação paralisada. Então, são alguns exemplos de como a Europa vem errando ao longo dos meses. E aí a gente vê campanhas de vacinação em ritmo lento, números em alta. A Itália, por exemplo, anunciou lockdown para mais da metade do país nesta segunda-feira. Que combo, hein? Que combinação. Essa burocracia que você mencionou, esse ceticismo gravíssimo que a gente tem observado aqui no Brasil também, ainda não nos índices europeus. E outra coisa que o Brasil também vivenciou, que foi a negociação, né? A tentativa de conseguir doses mais baratas, o mais barato possível. E a gente ficou para trás na fila. Felipe, a gente volta a conversar amanhã, nesse mesmo horário? Combinado. Até amanhã. Até. Bom trabalho. Valeu.